Para um pouquinho mais essa bola, porque por enquanto a equipe da Soeva não conseguiu atacar. Olha para o Sobrando, pintou o primeiro! Gol! É o Cauê, mas é o outro Cauê da Soeva! A bola sobrou limpa para ele naquela saída de jogo, olha! Um erro na saída do Atlântico, aperta, ele fuzila para fazer um a zero na Soeva! Terceira rodada da LNF, você está na LNF TV e na N Sports. Neguinho bateu, ajeitou, chutou em cima do goleiro, rebate no gol! Richard! Gol! Do Atlântico! Richard número 12, a bola veio primeiro para o Chape, que bateu, né? Você vê que já estava manjada a jogada, eles tiveram que dar uma mexida no que eles combinaram, olha! Foi bem na cobrança ali, Neguinho, chute em cima, salvou o goleiro com a perna esquerda e depois não deu, não deu no chute do Richard de 1 a 1! Richard estica, olha o Cauê, parou, pisou, Richard para o meio, no gol! Gol! Do Atlântico! Neguinho número 17! E esse time, quando encaixa a jogada, é bonito de ver, olha! Saca só, de pé em pé, tudo funciona! Ao Cauê, chama a marcação, mete o calcanhar, dá aquela esmirilhada para o Richard, que joga no vazio e entra fechando! É, esse negócio da bola está enroscando, é complicado, hein? Ele abriu, toque para o gol! Gol da Soeva, ele, Bune! Não ficou nem 30 segundos em quadra, o Léo Borges como goleiro, olha só! Meteu a bola, vai para o fundo, o Léo dá um tapa e sai o gol de prima! 3 e 34 para acabar, a bola no meio vai sobrar, limpou, bateu para o gol, que golaço! Gol! Neguinho do Atlântico! É o gol de quem conhece, está difícil o jogo! Aí ele tira um coelho da cartola, já já é Páscoa, hein? Olha só, ele vem, olha que pisada, esmirilhou, e de canota no ângulo, não deu para o Nicolas! 3 para o Atlântico, 2 para a Soeva, 3 e 30 para acabar!